Melhor do que fazer uma pregação, melhor do que fazer um esboço de um sermão textual, expositivo ou temático, eu creio que seja ler a Bíblia. Porque o Senhor Jesus, Ele é nosso Mestre. Eu nunca vi Jesus falando assim, ó, faça um sermão expositivo, faça um sermão textual, faça um sermão temático. Eu nunca vi. Agora, eu vi Jesus dizendo assim, aquele que crê em mim, como diz a escritura dele, fluirão rios de água viva. Então, para me crer em Jesus, como diz a escritura, eu tenho que ler. E é o que nós estamos fazendo. Vamos ler a epístola do apóstolo São Paulo aos filipenses na Bíblia, onde está a escritura. Porque foi aqui na Bíblia que os homens do passado, não Deus, não me engana. Foram os homens do passado que colocaram a escritura na Bíblia. Eu sei muito bem que a Septuaginta foi feita por 70 homens. E depois, Jerônimo fez a Vulgata, a Vulgata Latina, e da Vulgata Latina, a Bíblia. E essas questões todas são livros. Septuaginta, Vulgata, Bíblia é livro. Está certo? E nesses livros, nós temos a escritura. Então, vamos ler a Bíblia. E a escritura que está na Bíblia. Então, eu vou ler do jeito que está aqui. Epístola do apóstolo São Paulo aos filipenses. Prefácio e saudação. Agora vamos para a escritura. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Por que não traduziram bispos e diáconos? Podia ter traduzido. Sabe por que não traduziram? Para dizer que bispo e diácono são títulos de homens que estão entre você e Deus, de lideranças religiosas. É para dar um tom de liderança religiosa que não traduziram nem bispo e nem diácono. Mas poderia ter traduzido bispo e poderia ter traduzido também diácono para português. Manipulação. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando eles colocam dessa forma aqui, meu amado, eles já estão blasfemando tudo. Porque olha só, paz da parte de Zeus, da mitologia grega, nosso Pai. Zeus não é meu Pai. E também da parte do Senhor Deus Cavalo, Tamuz, Jesus Cristo. Então você vê que já é para a gente blasfemar. Se o Senhor não conhecesse o fundo do nosso coração, nós estaríamos fritos. Porque por esses homens que escreveram aqui esse livro, que colocaram essas coisas nesse livro, com as traduções, com as versões deles, nós estaremos blasfemando todo o tempo o nome do Pai, o nome do Filho, o nome de todos. Porque eles são terríveis. Mas graças ao Senhor por isso, que eles nos conhecem lá no fundo. E sabem que quando nós falamos dessa forma, a nossa intenção não é blasfemar nenhum nome, mas nos dirigirmos ao Senhor. Para quem viu esse primeiro vídeo agora e não viu os vídeos anteriores, não sabe do que eu estou falando, por favor veja, antes de me chamar de herege. Capítulo 1, verso 3, carta aos filipenses. Capítulo 1, verso 3, carta aos filipenses. Capítulo 1, verso 3, carta aos filipenses. Capítulo 4, 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 carta aos filipenses. Capítulo 5, 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 carta aos filipenses. Capítulo 6, carta aos filipenses. Capítulo 6, carta aos filipenses. Capítulo 6, carta aos filipenses. primeiro, meu amado, repare para você ver se o negócio no Novo Testamento na Nova Aliança não é caridade repara o que eu falo para você com o que está escrito, pensa bem nisso, meu amado e vamos juntos, vamos lendo mas é sempre assim, sempre a caridade vem primeiro, porque é isso que Deus mais requer de nós e é o que nós menos fazemos meu amado peço isso que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência, em todo conhecimento para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus estamos lendo a carta que Paulo escreveu aos moradores de Filipos carta aos filipenses eu gostaria que você que me ajuda sempre vocês que estão me ajudando para que me diga se Filipos ficava dentro dos termos de Israel ou se Filipos era um povo gentil eu não sei dizer isso meu amado eu não sou o dono da verdade sou apenas uma pessoa que me predisponho a arriscar minha vida para poder ler a palavra ler a bíblia ler a escritura da forma que ela está escrita aqui mas eu não conheço tudo então eu não tenho tanto estudo também assim por isso eu peço que vocês me ajudem nesse trabalho a Seara é grande os ceifeiros são poucos mas nós podemos unidos fazer um grande trabalho uma grande obra nossa em prol das coisas do Senhor e é por nossas obras que seremos julgados então eu peço a você que puder que escreva aqui embaixo nos recados se Filipos os filipenses eles faziam parte de Israel ou não porque eu não sei eu estou gravando aqui mas eu não sei disso dessa informação se você souber me ajude e vamos continuar lendo 12 e quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares e muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões ousa falar a palavra mais confiante sem temor verdade é que também alguns pregaram a Cristo por inveja e por porfia o que é porfia meu amado me ajuda aí escreve aí para mim botar aqui embaixo na legenda que eu não sei o que é porfia mas outros de boa mente uns por amor sabendo que fui posto para defesa do evangelho mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões mas que importa contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira ou com fingimento ou em verdade nisso me regozijo e me regozijarei ainda porque sei disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes com toda confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo seja pela vida seja pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho mas se o viver na carne me der fruto da minha obra não sei então o que devo escolher mas de ambos os lados estou em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque isso é ainda melhor mas julgo o mais necessário por amor de vós ficar na carne e tendo essa confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveito vós e gozo da fé para a vossa glória para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós o Paulo está aqui escrevendo a Filipe um grupo de irmãos e amigos que ele deixou naquela localidade e está abrindo assim o coração falando coisas assim do profundo dele falando inclusive que não teme a morte porque bom seria também viver bom será viver com Cristo e é muito interessante essa carta de Filipe estou gostando eu não tenho lembranças de ter lido eu já devo ter lido mas não tenho lembrança desses detalhes somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo para que quer vá e vos veja que esteja ausente ouça acerca de vós que está em um mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho e em nada vos espanteis do que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição mas fora vós é salvação e isso é de Deus porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele como também padecer por ele tendo o mesmo combate que já em minha que já em mim tem desvisto e agora ouvis estar em mim está falando aqui que para não nos espantar com nada né e também estarmos pronto para sofrer sofrer por Cristo enquanto por aí nós vemos muito dizer que a pessoa agora que aceitou Jesus é tem tudo de bom tudo do melhor porque já aceitou Jesus e agora é só as bonanças mas vemos que não é bem assim vamos seguir